O que você pode falar de mim é o meu que vai se contar Todo mundo está aqui é o meu do freto O meu do freto, o meu do freto, o meu do freto, o meu do freto O meu do freto, o meu do freto, o meu do freto